Marconi, explica pra gente essa decisão da Anatel com relação à implementação do IPv6 e esse cronograma que vocês estão colocando. A Anatel usando a prerrogativa dela, dos equipamentos que tem que entrar na rede, nas diversas redes, nas diversas plataformas de telecomunicações, é competência da Anatel regular essa entrada desses equipamentos. A Anatel, e vendo que tem uma necessidade enorme de a gente incentivar a entrada do IPv6, dada o exaurimento da numeração com o IPv4, a gente então foi por esse lado, de criar condições pra certificação em que a gente vai certificar os equipamentos que estejam aptos a trabalhar com o IPv6. E aí a gente soltou um ato agora em setembro, em que a gente, primeiro, a rede de cabo com DOCSIS, que tem mais facilidade de já entrar, então já pode entrar com o IPv6, a gente só vai passar a certificar os equipamentos com o IPv6 a partir de janeiro, pra DOCSIS, rede de cabo. E pra SMP, quer dizer, pra rede móvel, a gente vai certificar os terminais também a partir de junho de 2016, porque também já deverão estar aptos a operar com o IPv6. Então, a gente já deu essas datas limites pra que a gente certifique esses equipamentos, e o processo de certificação da Anatel só aceitará equipamentos que estejam aptos pro IPv6 nessas datas pra essas diferentes redes. Isso significa que a partir de janeiro, por exemplo, o cabo, quem usa tecnologia de cabo, estará preparado com a rede IPv6? É isso ou não é exatamente isso? É exatamente isso. Quem estiver dentro da rede de cabo, usando os aplicativos com IP, ele vai estar preparado pra trabalhar com o IPv6. E a mesma coisa nessa segunda fase de SMP? Na segunda fase, pro serviço móvel, exatamente. E como fica a questão de core de rede, a questão do STFC, das redes mais robustas, digamos assim? Essas redes que são as maiores e que têm as maiores dificuldades, até porque eles já estão em estágios diferentes de entrada desse sistema, a gente está conversando com eles e fazendo uma programação, que a gente ainda não concluiu isso, então logo a gente tem, também vamos delimitar essa data, pra que também essas redes, toda a rede, vai estar preparada pro IPv6. Por que que a Anatel entendeu que era necessário baixar um ato sobre esse assunto? Porque ao longo do tempo a gente está vendo que vai tendo, inclusive, mercados secundários de números de IPv6. E aí está havendo migração de números de IPv6 que não tem nada que ver com uma região sendo negociada na outra. Você tem aproveitamentos que a tecnologia permite, aproveitamentos múltiplos do mesmo número de IPv6, o que já vai tendo dificuldades, inclusive, pra aspectos de segurança. Então a Anatel, visando ajudar a implementação desses, pra que cada equipamento tenha o seu número, que é por isso que tem o IPv6, que ele multiplica enormemente a quantidade de endereços, então por isso a Anatel resolveu, daquilo que é a sua competência, atuar. E é essa a atuação da Anatel, esse ato pra que a gente só certifique equipamentos já preparados pro IPv6. O efeito prático é acelerar uma implementação de IPv6 no país? Exatamente. Quanto mais rápido a gente tiver isso implementado, melhor pra nós. É claro que nós vamos ter que, ato contínuo, o próprio governo, os aplicativos que existem aí, vão ter que ser também adaptados pra falarem essa linguagem, porque as duas não são interoperáveis.